E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, estou aqui para contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou engenheiro de produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, durante a minha faculdade, eu fiz os cursos da Voito da área de Lean Six Sigma, desde o curso de Yellow Belt até a formação em Black Belt. E isso foi muito importante para mim porque desenvolveu bastante a minha capacidade de analisar e resolver problemas complexos que envolvem um grande número de variáveis. E eu acabei de ser aprovado no processo seletivo do Grupo Arpex, que é um fundo de investimento que detém algumas empresas relacionadas a meios de pagamento. E hoje eu trabalho na área de pessoas e performance da Stone, que é uma das empresas do Grupo, que é uma adquirente de cartão de crédito.